Alcança esse objetivo, a gente se frustra. Mas uma coisa é certa. Quanto maior realmente o nível de expectativa que a gente coloca para alcançar um objetivo e a gente não consegue atingir esse objetivo, maior é o nível da frustração que a gente vai sentir. Então, um exemplo simples seria o Joãozinho que ia passar em uma prova. Ele estuda, ele se dedica, ele faz os deveres, ele faz os trabalhos, ele lê, ele estuda, ele convida amigos para estudar junto com ele. Ele tem a expectativa muito alta de que ele vai tirar 10 na prova, de que ele irá tirar total na prova. Só que quando chega o dia da prova, ele faz a prova e ele infelizmente não consegue o resultado que ele queria, que no caso era a nota 10. E aí o Joãozinho, ele se frustra, porque ele não conseguiu tirar nota 10 na prova. Mesma coisa de uma pessoa, que às vezes é um empreendedor, que realmente tem um alto faturamento no mês, de vendas, que quer que a sua empresa fature. Só que aí ele não consegue que a empresa fature realmente aquela renda mensal. E aí ele acaba se frustrando. Mesma coisa em relacionamento amoroso.